Bom, olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Robs, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E agora dá uma olhadinha aqui no nosso Warframe, o que vem interessante no Baro, tá? Então, agora, hoje é sexta-feira, rapaz, tem dois Baros, tá? Tem o Baro Burguês, que tá por aí, em algum canto, na terra, se não me engano, também Que aí você tem que sair no Cascal, né? E tem o nosso Baro aí, que vem a cada 15 dias, beleza? Então a gente vai vir aqui na terrinha aqui, porque tá na terra, é? Ah, então aqui, opa, minha continha vai ser a zero, pode ter acesso aí, que lugar mais vazio A gente já tá trocando o Ducati, se for preciso, pelos Bibelosos que o nosso Baro veio Show de bola? E também queria convidar você a participar das nossas livezinhas aqui, ó, no Twitch Do Warframe, a partir de 18 horas, eu tô jogando outros jogos, quando dá tempo, né? Do meio-dia até as 18, mas nosso Warframezinho, a partir de 18 horas até as 11 Tem sorteio, tem clã, tem discord, dá pra jogar junto, e... Formar Ayas, e aí o Tomb Raid estão abrindo relíquias pra poder pegar a Ember Prime A Glaive e também o Rhino Só com as nossas livezinhas, beleza? Vamos ver, né? Essa semana, essa semana aqui é pós-Tenocon, né? Vem coisa bacana aí na Tenocon, hein? Eita, então, ó, gosto, você sabe, que tem um vídeo aí sobre o... Sobre o que vai vir interessante pra gosto E na semana já trago aí umas novidades que vão vir aí, mais pra frente, né? Outros itens, vamos lá, com o nosso Baro tá lá embaixo Ó, tem um pouquinho aqui, hein? Ó, gente, antes de mais nada, pra trocar os itens aqui no Baro, você precisa de Ducati, tá? Você vem aqui na sua pequenininha aqui embaixo, ó Só uma adenda, né, ó Eu tenho 160 Ducats O que eu faço? Eu venho aqui, ó, preço de venda, pego... É uma... Algumas coisinhas assim que estão sendo tão... Cara, deixa eu ver... Tudo vale pra China, tá, gente? Vou pegar isso aqui, ó Dot That Cube Não, ele vale a pena trocar por outras coisas Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui Aqui, ó Vou pegar aqui... Dois aqui, ó Certo? Já tenho 200 Ducati Eu vendo aqui Lembra que todos os itens, eles valem em platina Você pode vender pra outros players, tá? Então você tenta vender aí o que for mais em conta Ou que você vê assim que, ah, já tem bastante Aí... Faz do gosto do cliente Show? Não falar com o Baro nessa boca não dá pra ver nada Ele tá aqui, ó Show de bola Ó, e... Ó, e... Já veio um modzinho bom Bom, vamos... Relíquia Essa relíquia aqui vem em mag... Nossa senhora Relíquia aqui pode passar batido Que isso aqui sai pra nada Isso aqui É lógico Ah, não tem essa arma, Dan Aí, beleza Mas acontece, cara Tem algumas armas Que você é mais barato Você comprar por platina Do que você pegar a relíquia Por Ducati Porque assim, ó Você vai pegar um item e destruir, certo? Que vale platina Aí você vai comprar a relíquia Vai tentar abrir Não vale, cara Não vale Essa arma aqui é baratinha Você compra aí, acho que 20 platina No máximo Você entra pra essas armas todas aqui Beleza? Ó, e aí sim, hein É esse mod aqui Praticamente você usa em quase todas as builds milita, gente 90% das builds que você vai ver aí Em qualquer outro lugar Você usa isso aqui Então é um mod bem necessário Tá? Não deixa passar não Eu tenho dois? Por que eu comprei dois? Sei lá Tem aqui uma cindana Parece um zíper de calça, não parece? Meio feinha, mas... Tem gente que gosta Aí vem esse kit dele, né? Eita, rapaz Que kitzinho da desgraça Da moleque, velho Que coisinha mais medonha Mas... Tem gente que gosta aí, ó Coisinha feia, hein? É um kitzinho pra você colocar aí na ombreira Nas pernas e também no seu peitoral Armadura do Cubrou Ó, se você tiver nenhuma Rapaz, o bicho vai ficar meio cego com isso aqui, não? Como que o bicho vai enxergar? Né? Esquisito, velho Bom, se você tiver nada, nada Não tem nada pra desgraçar o Cubrou Aí você pode usar esse treco aqui, mas... Bom, Sugatra Que as coisinhas que você põe nos bibelôzinhos Tá vendo aqui? Eu tô com uma glaive, ó Tá vendo que tem essa... Esses paninhas assim Tá vendo aqui do lado ali, ó São os bibelôzinhos que você põe na sua arma aí Até que eu acho divertido se você colocar isso aqui Temos também aqui Que diabo que isso aqui é um... O que que é? Um... Brinco? Rapaz Sai daquela batalha gigantesca Nossa senhora, caralho Eu reparei no seu brinco Rapaz, você ia sobrando do kart E fala... Rapaz, você não tem nenhum, né? Rapaz, mas... É caro Eu acho caro, hein? Olha Vai quase tudo aqui, cara Rapaz É... Vai no lado do que isso aqui, vai? É no brinco só, cara? Cara, eu vou comprar só porque, sabe assim Só por raiva Vou comprar essa desgraça aqui, vai Comprei Ai, meu Deus do céu Tem aqui também, aqui Uma... Seandana também Ah, é o kit, né? Você usa já que você quiser decorar o seu bichinho Com esse bagulho aqui, ó Tá? Você compra um kit, ó Vem assim, andana Rapaz, onde ficaria tão feio isso aqui? Sei lá, cara Bom, sei que você vai fazer um monstrenguzinho aí Põe no Nidus Sei lá como ficar isso aqui É gosto Ah, aí tem aqui o Zephyr Você tem aqui uma skin Que sempre essas skins aqui, eu acho também Rapaz, só se você estiver assim, ó Não tenho nada pra decorar o meu personagem Que isso aqui é feio, hein? Jesus amado Rapaz, assim A parte da estética do barbo eu vou te falar, viu? Bichinho Bom, voltando aqui Aqui é uma skin também Uma skin... Quanta skin? Também é uma arma que a gente quase não usa Também acho meio caro pelo algo que a gente quase não usa Essas armas aqui, cara Tem um potencial bom? Será? Não sei, cara Eu acho elas meio meme, mas tudo bem E você vê que as armas meio esquisitas, né? A parte de visual aqui e tal Ahn... Zilog Bom, aí é pra maestria, tá? Então, se você não tiver essa arma Compra aqui pra dar pra maestria Mas ia ser a 6 Falando de maestria, eu não tenho aquela arma aqui Deu no... Tanto não com Não recebi Ahn... Skin A skinzinha aqui pra sua nave Ahn... Que passa aqui Meio carinho, quase um zucate Aí temos um glifo Gente, no meu canal do YouTube Tem lá... Eu vou deixar aqui pra vocês Um monte de glifo grátis Tá? Então se você quiser vários glifos grátis Eu vou deixar aqui Eu vou procurar Vou pôr no painel no finalzinho do vídeo também Pra vocês, tá? Tem um monte, um monte, um monte Ornamento luxum 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 Tá? Precisa decorar Sua navezinha É, não é tão cara Sem zucate Não Bom, aí temos aqui Um modzinho Que eu tenho bastante Deu um No acerto No acerto Mais 100% de tiro múltiplo Menos 180 de precisão Vê dois segundos Acumula em até quatro vezes Pra arco Ahn... No acerto Talvez Eu tenho Talvez Daria pra colocar isso aqui Sabe aonde Na barba na curva Dá dois tiros, né? Dois tiros e nada de precisão Pode ser Acumula até quatro vezes Rapaz Daria pra brincar, hein? Esse mod aqui Ele é ruim, mas é bom A precisão Vai ser tipo espalhar o tiro, né? Né? Acho que na barba na curva Dá pra brincar, hein? Bom Interessante esse mod aqui Aí temos um brasãozinho Pra você colocar aí No seu personagem Não sei aonde que tá indo Ela tá aqui na frente, ó Bem pequenininha Ahn... Espada Também é uma skin Bom Uma skin Bastãozinho Show Aqui já é uma arma, hein? Ó, gente Tem duas armas pra maestria E essa arma aqui Eu gosto Tem a versão dela Prime, né? Tem a versão dela Prime também É um leque, né? Mas é legal isso aqui Temos aqui Um... O que que é? Um rabisco Aqui é isso aqui? Um rabisco, cara Torne-se um aluno de Jave Esse rabisco De evolução São baseados nos registros De Lavos De Drussos Leveriam Leveriam Tá Tem até uma alteração com eles Opa, aqui Bacana Ó lá Ó Prime, né? Então você tem aqui Um mod de escopeta Isso aqui você vai colocar Então Aí que tá Top é a Nossa Puta Eu vou ter que fazer Uma outra build Pra Fantasma Mas é um mod É bom você pegar Esse modzinho, tá? Isso aqui Você vai usar Praticamente 90% De todas as builds Que você pode imaginar Aí Do Artframe Você vai usar isso aqui Tá? É um mod assim Que 90% É raramente Você vai ter um Outro Aí o Drin não precisa O Lavos não precisa Né? Tem alguma outra build Que não precisa de energia Tá? Santuário Elite Também você vai fazer Também não precisa Ah, maçarim Vou fazer maçarim Pra santuário Eu não uso Porque lá Não precisa Tá? E, bom É Não pode te apostar Gente Isso aqui é ótimo Tá? Esses três Os três Prime Fizeram bom Tá? Aqui Sugata Essa aqui eu acho bonitinha Cara Tá vendo? Olha a diferença Tá vendo? É um foguinho É bacana Eu coloquei na minha Glaive Ó Glaive Prime Fica bacana Tá? Temos aqui também Tempo Royale Agora Eu Sabe onde eu fiz Bastante Dessa 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 Postura Eu vou lá Na maquininha Que tem os mods Você junta quatro mods Amarelo E tem as chances De rerolar E tem a chance De vir um mod Eu pego muita postura Pra me acontumar Ser a zero Lá Também Tá? Até no finalzinho Vídeo eu mostro pra vocês O que eu faço Ali E também Temos aqui Aredinarus E também A efêmera Que é uma efêmera Bem simplesinha Tá? Então é o seguinte O que vale a pena Você pegar Pega esses Ó Pega esses quatro mods Os cinco Pega aqui O nosso Prime Propa corpo As duas armas Né? Duas armas E também aqui Ó Certo? Agora uma diquinha Pra gente Pra quem precisa de postura Ó Pra finalizar nosso vídeo Deixa eu voltar lá Rapidinho Pra minha nave Aí você tem que ter Um pouquinho de crédito Tá? Mas eu fiz muito Até muito platina também Tem alguns mods Meio raros Que também vem Até se vem Tá? Você vem aqui ó Pra finalizar nosso vídeo Você vem aqui ó Vem nos seus mods Você pode vir aqui No duplicados Deixa eu Tá lento hein Vem aqui ó Duplicados Certo? E você vai escolher Os mods de amarelo Vamos pegar aqui Um amarelinho Aqui ó Qualquer Ó Tem sete centos aqui Tá vendo ó Vamos ver Você põe lá Esse modzinho amarelo Vamos lá Pegar esse aqui Certo? Ó Pra pegar quatro desse E vai a SWAT Confirmar Você vai Transmutar Tá vendo? Pegar quatro mods Transmuta ele Num mod aleatório O que acontece? Se você usar o mod O marronzinho Azul Acho que ser menor De vir um amarelo Então melhor você fazer Com o seu amarelo Tá? Mesmo o amarelo Pode vir também Um modzinho Qualquer Tá? Ó Eu fiz isso aqui Mais quatro desse E o detalhe Presta atenção Gasta 36 mil De crédito E eu fiz isso Muito na minha conta Mais C a Zero Ó Dual rounds É um modzinho Show Mais quatro Aqui Eu fiz isso Muito Na minha conta Mais C a Zero Pra pegar Postura Ó Eu vou Rush Só pra fazer mais um Pra vocês verem Aqui ó Tá? Ó Fechou Ó Certo? Porque aí você vai ter Só que assim né Você gasta bastante crédito Não esquece disso Tá? Então mas se você tiver Sobrando bastante Quiser Foi a maneira que eu peguei Bastante postura Tinha muita postura assim Que fora de foice De facão Que eu não consegui pegar Que aí é Farm em outros lugares Mas no geralzão Eu peguei muita postura Pra minha conta Vai ser a Zero Falou gente? Então aproveita aí O bar vai embora no domingo Deixa o likezinho no vídeo Valeu Fica até aqui Lembrando mais uma vez gente Eu não tô conseguindo Responder muitas pessoas No meu Nos vídeos Tá? Deixa o comentário Deixa o likezinho Bacana Mas se tiver alguma dúvida Entra nas lives E eu consigo responder Pra você com mais facilidade Tô sem tempo Literalmente Tô sem tempo De ficar entrando Em todos os vídeos Tem muita mensagem Pra responder No vídeo né Ah eu faço um vídeo Adan Onde eu faço isso? Então Dá pra gente entrar na live E eu respondo pra você Nas lives Tá aqui Tá humanamente impossível Jogando dois jogos Preparou um projeto Aí pra televisão E aí tá Impossível Falou? E deixa o like no vídeo Espero você na nossa live Zinha Se tiver alguma dúvida Só com as nossas lives Até mais Valeu Tchau